Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em fãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o meu alívio Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé Passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí E ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí 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 Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai dar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E a queda da minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso Por que está batida Oh minha alma Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus 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 Por que está batida Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso Demais pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar E confiar Do que você Me diz Deus Meu orgulho me tirou do jardim E se eu vendesse Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Iê-s-u-a 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Então me leva a falar do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva a falar do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar Me guarda E se eu passar Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te escondendo Deus te manda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Subiu Subiu junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Deu o ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado, sempre estava ali sentado, carregado por alguém. Necessitado, sempre estava ali ao lado, na porta do tempo chamada Formosa. Naquela tarde, algo ali aconteceu, chegaram os homens de Deus, que por ali iam passar. O coxo vendo, começou então a gritar, me deu uma esmola, pra eu me alimentar. Pedro falou, com toda autoridade, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado, no nome de Jesus. A multidão ficou tão maravilhada, com o milagre ocorrido naquela tarde. Pedro falou, a toda multidão, foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que o nome do seu filho, Jesus Cristo, vê glorificar. Foi em nome dele, foi em nome dele, foi em nome dele, que o cego enxergou. Foi em nome dele, foi em nome dele, que o morto levantou. Foi em nome dele, que o paralítico andou. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. No nome de Jesus. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. No nome de Jesus. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar E três passos mais com muita dor eu voltei pro chão Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Ajutou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhando meus olhos com tanto amor me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Nós vamos lutar Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento sobre cada irmão 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 E nos corações E nos corações brota o verdadeiro amor E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Manda avivamento sobre cada irmão 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 Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma Teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Deus falou a Abraão Sai da sua terra E da tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu Abraão creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar Abençoado será Quem maldiçoar Maldiçoado será Ser fiel Em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar more emenda Ou em mamãe da terra Contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que medo sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Eleva os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos De Guadal Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda-se no ladeiras Se passares pelo fogo Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não, não A seus anjos dará ódio ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda-fiel Meu guarda-fiel Guarda-fiel É o Deus de Daniel Guarda-fiel Meu guarda-fiel Guarda-fiel É Deus Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti 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 Descansa em mim Comece a sorrir 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 Vem ser eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua Que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Oh Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não temas, filho meu Não temas, filho meu Se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está vendo uma ordem para o vento Sou eu do mundo do tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que enche ficaram Sonho que se esqueceu Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tranquilo Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra invindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito O Senhor, bendice, oh minha alma, o Senhor, por tudo que te aceita em minha vida, bendice, oh minha alma, o Senhor. Meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar. Meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço, pelo Seu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Eu te agradeço, pelo Teu amor, que jamais deras fim, Tu és tudo pra mim, meu Senhor. Bendice, oh minha alma, o Senhor, por tudo que te aceita em meu viver, bendice, oh minha alma. Bendice, oh minha alma, o Senhor, por tudo que te aceita em meu viver, bendice, oh minha alma, o Senhor. Meu coração alegre está, pra Tua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar. Meu coração alegre está, pra Tua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço, pelo Seu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Eu te agradeço, pelo Teu amor, pelo Teu amor, que jamais terás fim, Tu és tudo pra mim, meu Senhor. Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for, eu nasci pra Te adorar, meu Senhor. Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for, eu nasci pra Te adorar, meu Senhor. Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for, eu nasci pra te adorar, meu Senhor. Tu és tudo pra mim, meu Senhor, meu Senhor. Tu és tudo pra mim, meu Senhor. Ruto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou checar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que é medo sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Cortaram Já Álvore cheia de vida Cortaram Meus frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue E o seu sangue Derramou O grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo 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 Deus Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus Jesus E Galileu Jesus E Galileu E Jesus Jesus E Galileu E Jesus Jesus Eu me rendo Eu me rendo Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel É o selo da manhã O poder de Deus O pão da vida Príncipe da paz O grande Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus Jesus Galileu Jesus E Galileu E Jesus Jesus E Galileu E Jesus Jesus O de cruz se erigiu, belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Pra morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Ver por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz Eu morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Ver por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Ver por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Ver por uma coroa trocar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quero De mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas te contar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pra te mais um milagre Eu não vim aqui Apenas te contar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Revolto O que eu quero É Revolto Pra te servir De novo De novo Revolto O que eu quero O que eu quero É Revolto Pra ter um brilho No rosto De novo De novo Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas te passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas te passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Revolto O que eu quero É Revolto Pra te servir De novo De novo Revolto O que eu quero É Revolto Pra ter um brilho No rosto De novo Passo por aqui Jesus de Nazaré Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me Toca, Senhor, toca Toca, Senhor, toca, Senhor Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Profetiza, eu já quero ir Tem renovo na casa, tem renovo na casa Tem renovo na casa, tem renovo na casa O que eu quero é o renovo, a te sentir de novo, se vai, o que eu quero é o renovo, a te sentir de novo, se vai, o que eu quero é o renovo, se vai, o que eu quero é o renovo, Como eu gosto deste homem, cante, alma e ti Fecha os seus olhos, levanta a sua mão Não tenhas medo, em Deus espera Porque, de repente, Jesus virá Porque te abates, amigas Porque vem cedo, Jesus virá Mais uma vez Porque te abates Vire para a pessoa que está do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Orelha e canta, Deus pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora O rei dos reis dos senhores dos senhores Música 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 Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor a si Música E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor a si Música Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor a si Música Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim 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 E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu desconheço um outro amor a si Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Nem a dúr Pra mim Para mim Para mim Perfeita Seu Quero conhecer-te Ou Perfeita Ou Perfeita Perfeita Ou Perfeita Ou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL